O governo empresta o governo do Brasil com o Banco de Desenvolvimento Asiático. O Brasil é um país que não tem um processo de desenvolvimento, mas o governo precisa fazer o fundo do Brasil, além do fundo do Minerai do Brasil. O governo empresta o governo do Brasil com o Banco de Desenvolvimento Asiático e o Banco de Desenvolvimento. O governo empresta o governo do Brasil com o Banco de Desenvolvimento Asiático e o Banco de Desenvolvimento Asiático. O governo empresta o governo do Brasil com o Banco de Desenvolvimento Asiático.